Oi meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, porque vai ser um vídeo, gente, que eu vou colocar uma câmera no celular escondido no quarto da live. Eu não sei por quanto tempo, se vai ser a noite inteira ou se vai ser por horas, né? Mas eu vou colocar assim, sei lá, uma câmera escondida no quarto dela, gente. Vamos ver o que ela faz de noite, de madrugada? Vamos ver se ela dorme mesmo, se ela ronca, ou se ela fica levantando pra ir no banheiro, pra beber água, ou se ela fica levantando pra mexer no celular escondido, porque uma vez eu já peguei, né? Então, gente, se vocês quiserem assistir, deixa o like, se inscreva no nosso canal, segue a gente no Instagram também, que é jacanelarilave. Se inscreva no canal da live também, porque ela tem bastante vídeos legais. E vamos pro vídeo ver o que ela é ponta de madrugada, dormindo, gente. Vamos ver, né? Gente, olha só. Já é meia-noite e 42. Não dá pra ver a hora, gente, mas é meia-noite e 42. É, na Fusca, eu tô aqui com o... Tá, pessoal? Eu tô aqui com a minha cara toda inchada, com esse cabelo todo balançado, pra fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, já deixa o like aí, hein, gente? E deixa que nos comentários se estiver liberado também, tá? Pra vocês não acharem. Eu vou tentar colocar o celular lá, mas sem flash, gente, porque com flash... Flash. Porque com flash ela vai perceber, então eu vou tentar colocar sem a luzinha, pra ela não perceber nada, tá bom? Se ela acordar, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Então, cheguei de enrolação, cheguei de bababá e vamos pro vídeo. Bom, gente, eu vou ficar atualizando com o celular da Lara aqui, tá? A hora que eu vou colocar o meu agora pra filmar lá. Então, eu vou começar a atualizar com o celular dela. Cheguei de mensagem que ela não viu ainda. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar desligar esse flash aqui, pra não ficar... Quando chegar lá dentro, vou desligar o flash pra ela não perceber, tá? Gente, o celular da Lara... O celular da Lara acabou de carregar. Agora ferrou mesmo. O celular da Lara acabou de carregar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 estava meio sem sono, não estava conseguindo dormir, reclamando muito, falando que não estou conseguindo dormir à noite, não sei o que, não sei o que, não estou conseguindo dormir à noite, eu fiquei acordada de noite, e quando eu cheguei lá, o celular já estava desligado, não sei o que aconteceu, agora não sei se eu perdi alguma coisa ou o que aconteceu, só sei que o celular estava desligado, não estava fumando mais, mas aí eu vou editar o vídeo aqui e vou ver o que realmente aconteceu, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, segue a gente no meu Instagram, um beijo e tchau, tchau!